Olá, sou a Gisleine Bortolato Pirani, facilitadora do curso de Pet Work aqui na Selga. Ministro aulas na quarta-feira, das 13 às 16, quinta das 9 ao meio-dia e na sexta das 18 às 21 horas. Meu curso é Pet Work Moderno, Costura Criativa. Lembrando sempre que hoje o Pet Work abriu um leque enorme, né? Inclusive o tema que nós vamos falar hoje, sobre carnaval, a gente coloca dentro desse curso de Pet Work Costura Criativa. É legal falar, fazer essa distinção do curso, porque a gente, a aluna traz a proposta pra gente e nós fazemos junto a proposta que é necessária pra aluna naquele mês, naquela aula, naquele tema, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho de carnaval. Eu pensei em uma pecinha bem legalzinha pras crianças, pras meninas, né? Que elas amam a Frozen e a Rapunzel. E além de ser uma pecinha legal pro carnaval, que na Selga tem as sainhas já pronta, ou tecido pra confeccionar. E o legal da peça é que mesmo depois do carnaval, é uma pecinha que a criança brinca, curte, né? Porque é de uma personagem que elas amam tanto das princesas, tá bom? Vou mostrar a proposta direitinho pra vocês. Trouxe alguns materiais que aqui na Selga tem, que são as fitas maravilhosas, florzinhas. Aqui eu fiz uma outra proposta de lã. Esse material a gente tem todo aqui na Selga e muito mais, porque é infinito o mundo aqui de detalhes, né? Pras peças. E falando de carnaval, nós temos também, tem as máscaras de carnaval, uma mais lindinha que a outra. Que podem ser trabalhadas com pedrarias ainda, pode estar trabalhando uma infinidade de materiais que tem aqui na Selga, né? Só procurar as meninas aqui, que elas orientam e mostram tudo o que tem aqui pro carnaval, tá bom? E é isso. Então, vamos pra nossa peça de hoje. Essa peça, ela tem um elastiquinho aqui, olha, onde a gente ajusta pra qualquer criança, né? Pra qualquer tamanho. Eu vou passar as medidas pra vocês do cabelo, o comprimento que eu coloquei aqui. Eu cortei uma tira aqui de tecido de 48 cm e fiz o desenho da coroa. Usei, é importante falar isso, usei a manta, o acrilom. Não usei nem a R1, nem a R2, porque eu testei e não consegui um bom resultado. Então, eu fui pra acrilom, porque eu achei que ficou fofinho, ficou bem carinha de princesa. Risquei esse molde. E passei uma costurinha de segurança, prendendo tudo isso, olha. Então, coloquei aqui. Já cortei duplo, né? Uns 48 cm vezes dois, porque eu dobrei aqui. Risquei a minha coroa, passei uma costurinha de segurança. Vou colocar aqui, olha, esse detalhezinho aqui, que tem infinitos materiais aqui na selga, tá bom? Tem rendinhas maravilhosas, falou que o mundo de princesa é com a selga. Então, eu vou colocar aqui, pra facilitar o meu trabalho. Vou colocar aqui já, antes de eu refilar, porque eu tenho o apoio da peça toda aqui, tá bom? Vou colocar o direito com o direito aqui, ó. Bem na pontinha da estrelinha, da ponta do meio da coroa. Vou jogar minha agulha pra esquerda, porque me ajuda na colocação do pompomzinho aqui, tá? Posso dar retrocesso. E termino em nada aqui. O pompomzinho é só empurrando. A partir do momento que eu jogo a minha agulha aqui pra esquerda, ela já me ajuda a sair fora do pompom. Todo mundo reclama muito na colocação, é só a gente jogar a agulha pra esquerda, tá bom? Retrocesso. Retrocesso. Vamos cortar aqui, normal. Tudo onde eu já tinha passado a minha costura de segurança, olha. Bem visível aqui, bem no contorno da minha... É importante que não deixe muita costura. Pra depois virar bem esses biquinhos aqui. E... E já vou tirar um pouquinho do excesso dessa manta aqui também, porque ajuda. Vou preparar agora o meu elástico, que eu cortei com 20 cm por 10 cm, tá bom? E o elástico, a gente pode cortar com 15 cm. Lembrando que esse elástico aqui vai depender da idade da criança, tá bom? Se for mais bebezinho, diminui, né? E maiorzinha, lógico, né? Aumenta, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Marcar o meu meio. Vou pegar a minha trança. Essa trança, eu coloquei 40 voltas de um metro e meio. Peguei um metro e meio aqui da lã e dei 40 voltas, mais ou menos, tá bom? Se quiser mais cheinha, lógico que mais voltas. Que é essa daqui, eu coloquei 35. Então, é de 35 a 40 pra uma trança bem legal. Então, eu fiz a fita, coloquei em uma base. Coloquei lá na minha máquina um apoio. Trancei, normalmente, igual faz uma trança. Amarrei aqui, coloquei uma florzinha. Nessa daqui, olha, eu coloquei... Eu não coloquei detalhes, mas ficaria lindo, olha. Uma ideia bem rapidinho. Olha, florzinhas de crochê. Quem, uma mãe, né, de menina, adora, sabe fazer aquela trança que a fita entrelaça. Então, gente, viaja na imaginação pras princesas ficarem lindas no carnaval, né? E depois, também, aproveita, porque é uma peça super deliciosa pras meninas brincarem, tá bom? Então, eu fiz a minha trança no comprimento. Essa daqui, eu fiz com um metro e meio, tá bom? Então, quanto maior, lógico, né, maior a lã. Então, vamos lá. Voltamos aqui. Coloquei naquele, onde eu vou colocar o elástico, que são 20 centímetros por 10, que dobrado fica 5. Vou achar o meio aqui. Vou colocar essa lã, essa trança, desculpa, direito com direito. Direito porque a florzinha já tá aqui, né? Por isso que eu tô falando de direito. Com o direito aqui. Vou tomar cuidado, porque eu pus um araminho aqui. E vou prender aqui com uma costurinha de segurança. É só ir abaixando devagarinho, porque tem uma camadinha maior de lã. Vou ajeitando lá. Vou tomar cuidado, porque eu prendi com um araminho. Mas, prendam com a própria lã, tá bom? Que fica mais fácil. Então, prendi direito com direito. Vou jogar, pra ficar bem facinho, que é pra dar, pra fazer bastante aí pra meninada. Olha, vou enrolar, vou colocar aqui dentro do funilzinho que eu tô fazendo. Olha, vou colocar direito com direito aqui, ó, fazer um rocombole, ó. Coloquei tudo lá dentro. Vou colocar um alfinetinho aqui. Cuidado pra não pegar a lã lá dentro, lógico. E vou costurar esse rocombole, tomando cuidado pra não pegar a lã. Margem de costura normal, ponto da máquina 3, tá ótimo, normal. Retrocesso e vou. Chegou perto da onde eu já tinha prendido a lã, eu vou com cuidado, porque eu tenho uma camada mais grossinha, né? Então, eu vou com mais cuidadozinho, ó. Passou tranquilo. Se quiser fazer um retrocesso, faça, mas cuidado. Preferível voltar a costura, tá bom? Como é um brinquedo que não vai ser usado só no carnaval, com certeza, passa mais uma vez a costurinha aqui. Porque aí, ela fica presinha, tá bom? Vou puxar aqui, ó. Pronto. Meu cabelo já tá embutido aqui, minha trancinha já tá aqui lindinha, ó. Olhar o meu direito. Bom? Agora aqui, nós vamos colocar o elástico. Tem uma pecinha que vende aqui na selva, inclusive tem várias. Essa é uma das que eu gosto mais. Mas tem várias pra passar elástico, pra várias coisas, tá bom? Vou segurar com uma ponta aqui, vou puxar, olha. E vou prender bem preso aqui, tem que ser bastante retrocesso, tá bom? A gente não pode esquecer que a gente tá fazendo um trabalho pra criança. Retrocesso. Vou puxar o elástico aqui, olha. Já segurei ele aqui. Vamos lá, que eu processo. Cabelinho colocado, tá? Agora, eu vou aplicar o meu elástico atrás aqui da coroa, certo? Cabelinho pra baixo da coroa, né? Olha, pra baixo. Vou prender aqui no meio da minha primeira base da coroa, ó. Aqui seria uma costurinha de segurança, tá bom? Prendi, né, uma parte da minha coroa. Agora, a gente vai embutir. Vou jogar meu cabelinho aqui dentro com o que eu fiz, direito com direito do tecido. Vou começar por onde eu já embuti o elástico, tá bom? Poderia ter cortado isso aqui tudo no molde, essa parte aqui? Poderia, mas facilita muito esse processo aqui, por isso que eu vou fazer desse jeito, tá bom? E vou costurar. Vou costurar em cima daquela costura que a gente tinha feito antes de segurança, que tá aqui, ó. Tá? Pode ver que até eu usei uma corzinha diferente pra me ajudar. Vou começar aqui de baixo, ó, e vou seguir a mesma costura. Virei. Aqui tem que ter atenção, porque o elástico aqui já tá preso, olha. Então, vamos voltar a falar que é uma peça pra criança brincar. Então, ela tem que ser bem presa. Vou aqui, vou dar retrocesso de novo em cima desse elástico. E volto na mesma costura. E vou seguindo o meu guia, já que tá lá na primeira costura que eu fiz, lá no comecinho. Tchau. 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 Então, fiz toda a volta. Tomando cuidado aqui, que eu coloquei os pomponzinhos, deixei tudo lá dentro direitinho. Tô chegando aqui na minha última voltinha, ó. Aqui vai a outra ponta do elástico, né? Então, vou vir até aqui, dou mais uns pontinhos, vou pegar aqui mais ou menos a mesma distância. Mais ou menos não, a mesma distância pra ficar bem bonitinho, ó. Vou puxar aqui o meu elástico, ó, que tá aqui dentro. Cuidado pra não colocar virado, então, vai desde lá do comecinho, vê como é que tá. A trancinha tá pra baixo, tá certinho. Venho aqui, ó, trago esse elástico aqui pra essa parte aqui, ó. Sem erro, não tem como errar, olha. Coloca aqui no meio dessa parte da coroa aqui, tá bom? Prende, retrocesso, porque é uma peça para criança. Agora, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque essa trança vai ficar lá dentro um pouquinho, olha. Vou prender tudo aqui. Vou fazer um cantinho aqui e vou tirar da máquina, que eu acho que dá pra ficar mais bem explicado. Ó. Vou tirar aqui. Vou refilar aqui, pra não atrapalhar o raciocínio. Eu só fiz direto pra facilitar o processo de construção, tá bom? Mas quem preferir, pode cortar no molde já. Aqui, antes de eu ter fechado essa peça aqui, o forro, que eu fiz aquele primeiro, que eu apliquei na manta, na acrilom, eu posso tá trabalhando com pete aplique. Aqui, posso tá fazendo uma pete colagem, posso bordar, posso colocar pedrinhas. Então, olha lá. Vamos lá, eu vou esticar aqui pra vocês verem, ó. Aquela coroa que a gente fez, tá tudo embutidinha, ó. Tá? O elástico que eu prendi aqui e prendi aqui na outra parte, ó. Tá tudo lá dentro. Pra ajudar um pouquinho mais, eu poderia já fazer, desvirar aqui e rebater. Mas, se eu tenho como adiantar ainda um pouquinho mais esse trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cabelinho lá dentro mais um pouco, eu vou fechar mais um pouquinho aqui, ó. A hora que eu desvirar, vai ficar mais claro a explicação, tá bom? Vou seguir a mesma costurinha daquela primeira costura que a gente fez, ó. Mesma coisa. Mesma coisa, tô só fechando a coroa. Vou vir mais um pouquinho, porque ainda me permite. Se eu tenho dificuldade nessa hora de tá costurando aqui, porque tá tudo lá dentro, ó, eu já posso virar. Aqui, vou ajeitando todo as pontinhas das coroinhas. Bordar com perolinha fica lindo. A gente tá falando de carnaval, porque nós estamos aí com carnaval. Mais lembrancinha pra aniversário. Olha, simplesmente tô desvirando, ó. Tá vendo? Aqui, olha, eu tava embutindo, porque quanto mais eu embuti, menos ponto invisível eu vou dar, ou menos costura. Eu vou rebater aqui, porque eu quero terminar essa peça com vocês. E que dá tempo de fazer uma linda fantasia de princesa. E pronto, olha, isso aqui, aqui tá outra proposta. De uma coroinha, ó. Então, essa daqui com o cabelinho amarelo. Com o florzinho aqui, né? Colocamos os apliques aqui na selva. Tem uns maravilhosos. A gente não sabe nem como escolher. De tão lindos que tem florzinha, coroinha. Tem as menininhas, olha. Deixa eu colocar um aqui pra gente curtir melhor. Que pode ser com cola pano, pode ser com costurado, com a mão, né? Com pontinho invisível, que é lógico que fica um diferencial. Os laços aqui ficam lindos na ponta da trança. Quanto mais cabelo, quanto mais comprido, mais elas amam, né? Enfeitar com as florzinhas, como eu já falei. Nas trancinhas fica lindo. Os pompons, que tá usando muito. Colocar pompom também fica lindo. Fazer a sainha no tule, nesse material que aqui na selva tem uns maravilhosos. Combina aqui. Como também fazer no próprio tecido. A sainha, a roupinha da princesa. Faz a roupinha longa lá na mesma estampa. Enfim, né? Aí, as possibilidades são infinitas, né? E a selva nos proporciona isso. Porque a gente entra aqui e viaja na imaginação, né? Tem coisas maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado da proposta para o carnaval. E convido vocês a virem conhecer a gente aqui na selva. Nossos cursos estão maravilhosos. Petwork moderno, costura criativa. Na quarta das 13h às 16h. Quinta das 9h ao meio-dia. E sexta das 18h às 21h. Lembrando que em fevereiro e todos os meses nós vamos ter oficinas, tá bom? Olha lá no site da selva, no Facebook. Segue a gente lá. Espero vocês. Tchau, tchau.